Legendas por TIAGO ANDERSON Eu estou jogando a Disgares 5 que você tem muito bom Disgares 5 Um final de ataque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 oHA O o Killa o Killa o Killa o Killa o Amazing o o Killa A no Sorry como eu no eu não sei se não se aplica P****** E aí Eu vouереbiar O que é isso? Eu acho que ele está indo para trás. Oh shit! Ah! Wait! Wait! No! What the fuck? Oh, you're dead. Oh shit! Finguma storm. The storm. We've never come before. We fall, To learn a lot that we have. The storm. The storm. We've never come before. We fall, Transcrição e Legendas Pedro Negri